Caros irmãos, caras irmãs, jovens, companheiros de trabalho, meu boa noite a todos. Meu boa noite também aos internautas que nos assistem pelo canal espiritismosul.org.br. Vamos fazer a nossa prece para que possamos começar a nossa reflexão da noite. Querido Pai, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, querido Mestre, amado Jesus, irmão mais velho, companheiro de todas as horas, que nunca nos abandona. Agradecemos por este momento em que reunidos nos encontramos para falar do Evangelho, para refletir sobre as leis maiores, para compreender os objetivos das nossas dores, das nossas aflições. Agradecemos pela vida, pela família que temos, pelo trabalho, pelo mundo, pela oportunidade de estarmos reencarnados, nesta jornada evolutiva, buscando o aperfeiçoamento moral de cada um de nós. Obrigado Deus, obrigado Mestre Jesus, que possamos nós, unidos em um só pensamento, elevarmos as nossas consciências para melhor compreender os Teus ensinamentos. Obrigado, e assim damos por iniciado a nossa reflexão de hoje. Dor e sofrimento. Quando paramos para refletir sobre este processo de transição que se instala na Terra, nós notamos que cada vez mais as aflições, as dores, as provações se intensificam em um processo acelerado. Famílias inteiras sofrem, seja rico, seja pobre. Seja culto ou não. Ninguém escapa daquilo que nós chamamos de dor. Se fizermos uma análise da nossa sociedade atual, as estatísticas nos mostram que cada vez mais os consultórios médicos, médicos, psiquiátricos, se encontram lotados. De irmãos nossos desesperados pela dor física, moral, que acomete a todos neste mundo de aflições. E nós nos perguntamos não raras vezes o porquê da dor. O porquê de passarmos por tantas aflições que às vezes não compreendemos ou não vemos o motivo do porquê devemos passar. E não raras vezes nos perguntamos, porquê comigo? Porquê no seio da minha família? E o evangelho no capítulo 5, o evangelho segundo o espiritismo, ele nos traz muitas respostas sobre o porquê das dores e sofrimentos que passamos nesta caminhada evolutiva em que todos nós nos encontramos. Vem nos dizer que, quando nós não encontrarmos resposta para as nossas aflições, para as nossas dores, quando nós acharmos que não demos motivo nessa existência, a explicação dessa prova que nos é imposta ou escolhida por nós se encontra muitas vezes numa existência anterior. não tem como nós medirmos a justiça divina sem que nós passemos a ver a vida do espírito imortal em uma grande jornada onde, por sucessivas e sucessivas existência, esse mesmo espírito se comprometeu, acertou, errou, caiu nas suas provas. E que assim como criou, assim como tem méritos, aquisições, também tem muitos débitos que ficaram pendentes nessas sucessivas jornadas. E vem então hoje, muitas vezes, quando eu não compreendo o porquê, vem a dor para que possamos nos ressarcir com a lei a qual nós negligenciamos. então nós somos vítimas, se assim pudermos dizer, da nossa própria imprevidência. Nós somos os nossos próprios algozes. Nós criamos com os nossos equívocos, com os nossos destemperos, com a nossa negligência à lei divina, nós criamos as nossas aflições. E os fatores que nos levam a passar pela dor são, muitas vezes, a nossa má conduta, os nossos desejos descontrolados, abusivos. E a dor vem então como se fosse uma alerta. é aquele alarme que soa avisando-nos que nós estamos indo pelo caminho equivocado. Eu falava certa vez em uma palestra sobre o tema de hoje, a dor. E eu fiz uma pergunta se dor e prazer eram inseparáveis. E eu me recordo que alguns sacudiram a cabeça, como quem diz, o palestrante está louco. Dor é dor, prazer é prazer. são opostos, não tem nada a ver um com o outro. Mas se nós pararmos para refletir, nós veremos então que dor e prazer são inseparáveis e necessários à educação do ser. E eu posso citar aqui vários exemplos de prazer que vão nos levar à dor consequentemente. São os nossos desejos, os nossos prazeres descontrolados, abusivos. Podemos citar a alimentação, por exemplo. quantos não têm prazer na boa comida, no bom churrasco, na boa bebida, até que um dia recorrem ao consultório médico, o médico pede aquela lista de exames de sangue, a criatura vai lá e vê que está com colesterol elevado, com a glicose lá em cima. e o doutor dá aquela lista de como deve proceder dali por diante. Alface, rúcula. Então aquele prazer da boa comida vai vir trazer futuramente a dor. Quando não sentem prazer ao fumar, alguns anos depois vão ao médico e o médico diz ou tu para de fumar ou tu vai morrer. Então aquele prazer vai trazer a dor. Então dor e prazer andam de formas inseparáveis. Na década de 80 e 90 e ainda nos dias de hoje os jovens buscavam nas sensações e nos prazeres do sexo livre aquilo que eles chamavam de felicidade. Os prazeres. E vem então a doença que nós passamos a conhecer por AIDS, dizima a população de vários países principalmente africanos, do Brasil, de várias partes do mundo. E aquilo que cultuavam como felicidade, como prazer na busca exacerbada do sexo, vem trazer então a dor. A dor que pune, a dor que educa, a dor que encaminha novamente o filho equivocado à senda do bem. Dor e prazer andam de mãos juntas. mas aí nós vamos nos perguntar então se os prazeres são ruins. Os prazeres então são ruins? Não. Os prazeres não são ruins. Eu abuso o excesso dos prazeres. Eis o mal. Nós podemos buscar, por exemplo, prazer em coisas elevadas? Nós podemos sentir prazer em estar com a família, em ler um bom livro, em assistir uma palestra, em participar de um grupo de estudo na casa espírita. Então é elevar os nossos prazeres, buscar prazeres que acrescentem ao patrimônio do espírito imortal coisas saudáveis, coisas benéficas que irão trazer a tão almejada paz de espírito, buscar os prazeres elevados. Então, nós somos os nossos próprios algozes. falamos de dores físicas, consequência dos nossos atos, mas muitos passam pela dor no seio da sua família quando recebem filhos rebeldes, que acabam muitas vezes trazendo sérias aflições, a família que recebe aqueles entes queridos e que se perdem muitas vezes no caminho das drogas, do álcool. E nós vamos ver muitas vezes que foi a nossa invigilância que fez com que aquele filho amado que hoje nos faz sofrer, foi a nossa invigilância ao educá-lo. Quantos pais sem o conhecimento da doutrina espírita inconsequente dos objetivos pelos quais nós encontramos hoje na terra instigam os seus filhos a viverem de forma louca como dizem os jovens vai meu filho vai curtir vai aproveitar a vida com os teus amigos vai para balada e aquele filho sai bebe se perde muitas vezes nas drogas e quando aquele pai que incentivava o filho aos prazeres dá-se por conta muitas vezes aquele filho já está comprometido e esse pai vai ter então através de muito sofrimento de muita dor ser perseverante na fé pra resgatar aquele ser amado volto a dizer o que nos diz o evangelho nós somos os nossos próprios algozes quando pela nossa negligência nós nos deixamos levar pelos excessos a quem então nós devemos atribuir as nossas aflições se não a nós mesmos a lei humana ela alcança algumas faltas algumas faltas porque é comum muitas vezes a pessoa dizer eu sou honesto eu nunca fui condenado eu nunca respondi um processo mas a lei divina vai muito mais além do que isso aonde a lei dos homens não alcança a lei divina alcança e o evangelho nos diz que não se pode fugir da lei e que não há uma única falta que não tenha inegavelmente a sua consequência deplorável então então a doutrina espírita amplia as nossas consciências e o nosso entendimento daquilo que o cristo nos disse vem nos mostrar que é muito mais ampla que às vezes nós não descumprimos as leis dos homens mas diariamente descumprimos a lei divina pelos nossos atos que a lei dos homens não pune pelos pensamentos equivocados muitas vezes que a lei dos homens não pune mas a lei divina alcança nós criamos toda uma atmosfera ao nosso redor e os espíritos vem nos dizer que nós criamos o nosso céu ou o nosso inferno diariamente a partir de nossas atitudes a partir de nossos pensamentos a partir de nossos atos e muitos destas atitudes destes pensamentos equivocados trarão a dor até nós não há uma única falta que não sofra as consequências desploráveis daquele ato mas determinadas dores e aflições nos levam a sérias reflexões que a doutrina espírita vem nos esclarecer muitos se perguntam mas e aquelas crianças que desde o berço vem deformadas com problemas mentais o que fizeram os pais para receber um filho assim e para que a criança vire daquele jeito e novamente então só a doutrina espírita nos esclarece que este espírito imortal que passa hoje por esta prova por esta expiação se vier desde o berço expiação ele passa porque deu uma causa porque tem uma causa e se Deus é justo e eu é justo é aquilo que passa aquela criatura não existe efeito sem causa anterior a doutrina voe em nos esclarecer que aquele espírito resgata perante a lei os seus débitos passados e que a misericórdia divina permite que ele retorne naquela condição para partir dali começar seu processo de regeneração de reeducação não existe efeito sem causa que precisa todas as nossas dores e aflições tem uma causa e esta causa quem deu fomos nós outros se questionam também porque muitos que vivem no mal prosperam alguém já ouviu alguém dizer isso mas o fulano lá faz isso faz aquilo e o cara está bem prospera não sente nada se a gente for lá no livro dos espíritos os espíritos nos dizem não invejeis os maus que prosperam porque dia virá que eles chorarão lágrimas a lei alcança a todos é questão de tempo e não cabe nós nos preocuparmos com o que o outro faz ou deixa de fazer a preocupação principal tem que ser conosco mesmo e ter a confiança que a justiça divina é inabalável é distributiva e que aquele que hoje faz sofrer ao seu tempo sofrerá também nós teríamos muito mais para falar sobre esse capítulo 5 do evangelho bem-aventurados os aflitos mas nós precisaríamos de muito mais tempo para essas reflexões mas o que importa que nós fixe é que passarmos ou não pela dor depende de nós nós podemos a partir de hoje começarmos a plantar uma nova existência aonde as dores que por exemplo hoje passamos não serão tão acerbas hoje eu colho o meu passado devedor mas eu posso começar a plantar a partir de hoje para numa próxima existência as minhas provas as minhas aflições serem mais amenas então é mudar a visão da dor é ver aquilo como uma oportunidade de resgate perante a lei divina quando o mestre disse bem-aventurados os aflitos porque serão consolados no sermão do monte a gente se pergunta mas como que eu posso ser feliz sofrendo bem-aventurados os aflitos como que alguém pode ser feliz sofrendo e a luz da doutrina espírita então nós compreenderemos que somos que somos felizes porque temos a oportunidade desde que resignadamente passemos pela prova passemos pela dor de forma elevada mas para passarmos pela dor de forma elevada nós temos que compreender o porquê da dor e aí entra a doutrina nos dizendo o porquê nos explicando a lei de causa e efeito nos explicando que não existe efeito sem causa que precedesse e aí então nós podemos compreender o porquê das nossas aflições nós passamos a não valorizar tanto as nossas aflições quando por exemplo a gente passa a olhar irmãos que estão em situação bem pior que a nossa quando passamos a olhar por exemplo países tipo a África e vemos ali irmãos que não tem o necessário para sua subsistência então uma das formas é não dar tanta ênfase diminuir a importância dos nossos problemas é pegar esses exemplos de espíritos abnegados que passaram pela terra passaram pela dor e não sofreram tanto porque o sofrer é opcional dor e sofrimento não é a mesma coisa dor é consequência dos meus atos equivocados que me levam a essas provas que me levam a essas aflições agora o sofrimento é opcional e o conhecimento nos ajuda a sofrer menos nós sofremos mais à medida que permanecemos ignorantes quando nós começamos a estudar e a sair da ignorância este sofrimento diminui porque nós compreendemos esse mecanismo da lei maior e como eu dizia muitos vieram nos deixar o exemplo de como bem sofrer de como passar pela dor com serenidade com resignação eu me recordo de Thomas Edison o grande inventor que deixou muitos eventos para a humanidade me ajudam em a lâmpada inclusive né Thomas Edison e uma bela noite diz que pegou o fogo em todo o laboratório de Thomas Edison ele acorda todos os seus experimentos as suas invenções tudo queimando ele levanta serenamente e passa a observar o fogo incontrolável que em labaredas destruia tudo sua mulher então corre até ele junto com o filho e espera uma reação mais ríspida daquele homem e ele olha pra ela e diz hoje eu vi o quanto Deus gosta de mim a mulher olha pra Thomas Edison e diz enlouqueceu e ele diz hoje eu vi quanto Deus gosta de mim porque acaba de me dar uma nova oportunidade de recomeçar de novo é mudar a ótica de como nós vemos ampliar a nossa consciência em relação às nossas aflições é compreender o que o Cristo disse bem-aventurados os aflitos bem-aventurados felizes aqueles que se quitam com a lei felizes aqueles que tem a oportunidade de resgatar de devolver um seitio dos tantos que deve bem-aventurados os aflitos bem-aventurados os que aproveitam a oportunidade de recomeçar de novo como disse Thomas Edison Francisco de Assis outro grande exemplo quando voltou de uma missão no Egito ele voltou com um problema nos olhos chamado uma doença chamada tracoma e a única terapia da época era queimar os olhos e conta a história que Francisco de braços abertos cantava enquanto lhe queimavam os olhos então o sofrimento é opcional quando nós compreendemos o porquê das nossas aflições das nossas dores quando nós compreendemos que Deus é justo misericordioso benevolente e que não nos dá fardo maior do que nós possamos carregar quando nós compreendemos isso quando nós interiorizamos isso esse conhecimento nos faz passar pela dor com resignação Jesus e eu e eu eu vos ali vinde a mim procuremos os braços amorosos do mestre que está sempre de braços estendidos a cada um de nós nos nossos momentos de dores de aflição de perda de entes queridos e amados ele se encontra de braços abertos dizendo vinde a mim cada um de vós que está descansados e oprimidos e eu vos aliviarei procuremos o auxílio procuremos o alívio nos ensinamentos deixados pelo Cristo e que nós na casa espírita estudamos procuramos compreender procuramos entender busquemos os grupos de estudo da casa espírita busquemos compreender o porquê da dor das nossas aflições de tantas outras incógnitas que até hoje não compreendemos busquemos o consolo dentro da casa espírita para que possamos compreender a amplitude desses ensinamentos trazidos pelo Cristo vinde a mim vós que está descansado de oprimidos e eu vos alegarei que esta frase do mestre possa ressoar em nossos ouvidos todas as vezes que as dores e aflições baterem a nossa porta que a paz do mestre permaneça em nossos corações com os nossos pensamentos já elevados oremos usemos deste mecanismo que nos foi dado que é a prece para nos elevarmos em pensamento ao criador maior pai de amor de misericórdia de bondade mestre amado companheiro de todas as horas auxilia-nos nesta caminhada olha pela humanidade em dores mestre porque sei que não esquecestes e não esquecerás de um único irmão teu seja ele rico ou pobre seja ele culto nobre ou seja ele desprovido de conhecimentos eu sei mestre que tu ampara a todos que tu auxilia a todos nos momentos de dor e de aflição ajuda-nos a compreender este mecanismo da lei que nos traz de volta ao caminho mostrando os nossos equívocos os nossos deslizes ajuda-nos mestre a nos fortalecermos na fé inabalável que construímos a partir do conhecimento e da compreensão da lei maior ampara pai ampliando as consciências daqueles irmãos que ainda não compreenderam que a lei é de amor e se digladiam no mundo matando irmãos lutando irmãos contra irmãos auxilia pai esses países em guerra que possa pai o teu evangelho penetrar nos corações e que possam pai mensageiros abnegados do teu amor levar a palavra a todos os cantos do mundo levar o entendimento pai o teu entendimento e não o entendimento dos homens que falseia a lei maior e adapta ao seu egoísmo e ao seu orgulho pedimos pai que amplie as nossas consciências que amplie o nosso entendimento auxilia pai amado aqueles que se encontram nas sarjetas nas drogas nos presídios perdidos na drogadição no álcool acolhe a todos eles pai porque todos eles pai são nossos irmãos equivocados como nós os somos não raras vezes e como nós já o fomos muitas vezes assim como tiveste misericórdia de cada um de nós tem misericórdia dos nossos irmãos equivocados auxilia nos pai para que possamos melhor nos conduzir nessa caminhada em que nos encontramos fortalece nos dê-nos a luz ajuda nos a construir dentro de nós o nosso céu e que possamos nós levar a claridade que já possa emanar de nós aqueles que nos rodeiam e que fazem parte do nosso círculo familiar de amizade possamos nós retornar aos nossos lares